A lava voltou a correr a partir do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma. Depois de umas horas de acalmia, as explosões intensificaram-se. O magma vem agora mais líquido e corre mais rápido. Os especialistas acreditam que pode chegar ao mar nas próximas horas. Aos residentes da Costa Sul foi ordenado um confinamento preventivo. Assim que a lava começar a interagir com a água do mar, podem ocorrer várias coisas. Temos algo que é extremamente quente a interagir com algo que é comparativamente muito frio, que vai solidificar a lava num processo que pode ser explosivo. No Val da Aridana, a lava engoliu casas e estradas a caminho de Tazacorte. Em Fuenca Aliente, foram registados vários tremores semelhantes aos que se verificaram antes da erupção da Cumbre Vieja. Por toda a ilha, os habitantes tentam regressar à normalidade e mobilizam-se para limpar o manto de cinzas. O quadro é sombrio. Mais de 230 hectares foram arrasados. Mais de 500 edifícios foram destruídos.